O Correlevo é uma denominação que nós utilizamos, para designar aquela gravura, na qual a gente faz riscos, hachuras, com força numa superfície lisa, criando sulcos, que serão depois preenchidos com tinta. Mas chamamos de O Correlevo, embora existam várias denominações, para diferenciar que nós utilizamos basicamente plásticos ou materiais um pouco híbridos, ou seja, um papel cartão com uma camada leve de um metal, no caso alumínio, para diferenciar do material tradicional que seria o cobre, ou também um latão, um zinco, etc. Então, por exemplo, isto é o fundo metodológico nosso, aqui do acerto. Então, por exemplo, aqui temos duas gravuras feitas com ponta seca. A diferença seria que uma está bem limpa e a outra nem tanto. Ou seja, a gente colocou isto de propósito. Depois, durante a aula, a gente vai mostrar o que nós consideramos uma gravura que pode ser bem limpa. Mas cada traço que está aqui foi feito com uma incisão com uma ferramenta afiada, que no caso pode ser um compasso. Uma vez seca a gravura, que é a diferença da gravura em metal e da gravura em ocorrelevo, é que se a gente passar o dedo sobre as linhas, vai descobrir que elas estão em alto relevo. Todas elas. Porque foi a incisão que com o papel umedecido penetrou e quando saiu ficou em alto relevo. Mas isso só dá para sentir pelo tato. Por exemplo, estas duas foram feitas sobre folhas de plástico. Estas duas foram feitas sobre chapa de metal. Aqui seria uma gravura feita de forma direta. Ou seja, faço uma incisão, preencho de tinta. E o que nós chamamos de técnica indireta é que eu faço um trabalho no fundo, no qual eu tenho que utilizar ácidos que vão mordendo o metal, criando nuances. E outros elementos que eu faço com ferramenta de gravura, ponta seca. Aqui temos uma gravura feita sobre plástico. Utilizando lixas, etc. Isto aqui já é uma gravura sobre metal. Então, o básico da gravura em metal é que tudo vai sendo, rebaixando a altura da matriz. Quanto mais preto, mais fundo penetrou a ferramenta de gravação, mais fundo penetrou o ácido. Quanto mais claro o branco, ficou lisa, ficou protegida por algum tipo de verniz e a gente não fez nada. Por exemplo, este aqui é um belo exemplo de trabalho de gravura em metal. Onde aqui a gente tem ponta seca, aqui a gente tem água forte e aqui a gente tem uma técnica que dá uma espécie de granulado que nós chamamos de água tinta. Ou seja, esta seria uma gravura que resume tudo o que a gente ensina em sala de aula. Esta já é um pouquinho mais elaborada, é uma tinta profissional. A gente pode imprimir. Esta aqui é uma técnica direta com uma ferramenta chamada Buril, que somente nas aulas de calcografia ou a gente pode trabalhar com fotogravura. Isto aqui, o metal foi sensibilizado com uma solução de bicromato. Foi colocado um positivo sobre o metal e foi mordido. Então, acaba criando uma imagem fotográfica. A gente pode fazer isso com fotografia perfeitamente e depois na hora de trabalhar a cor, a gente usa máscaras para criar um efeito bem bacana. Estes são mais simples, sobre plástico, sobre folha de acetato, ponta seca, que seria basicamente o que a gente pediria de vocês. Eu não vou... Acho que já é suficiente para... Eu posso mostrar mais dois também de trabalho de ponta seca direta sobre a superfície, mas aí vou parar por aí que realmente o bloco chamado Outras Técnicas que tem o Kichever e o Correlevo era só para iniciá-los, mas não para aprofundar demais. A ideia do curso é mostrar uma grande panorâmica, no sentido de que gravura não é uma coisa encasilhada, muito certinha, mas é um campo constantemente em expansão e essa é a ideia que nós gostaríamos de transmitirmos ao cesto. Então, agora damos início à nossa aula. Bem, dentre os preparativos necessários para se fazer uma impressão em o Correlevo ou uma impressão calcográfica, está a necessidade básica de prepararmos o papel de impressão. Então, no que diz respeito a um comparativo entre gravura em relevo e gravura em ocorrelevo, a gente tem duas diferenças bem pontuais. Uma é o tipo de tinta utilizada. No caso do relevo, a tinta tipográfica. No caso do relevo da calcografia, a tinta calcográfica. Agora bem, a outra diferença também está no papel. No caso da tipografia, da gravura em relevo, já vimos que a gente pode utilizar o papel seco ou levemente umedecido. Agora bem, no caso da gravura em metal ou o relevo, a gente precisa do papel muito umedecido, que é o que vamos mostrar para vocês. Em primeiro lugar, se situa um plástico e se coloca a folha. A seguir, usamos um borrifador. Existem outras formas também, mas a mais corriqueira aqui no laboratório da UFES é esta aqui. a gente pega um borrifador e imediatamente borrifa sobre a folha de ambos os lados da folha. A outra folha que vai fazer a impressão, coloca exatamente sobre a anterior, borrifa de novo. e vai fazendo uma espécie de pilha de papéis. Lembre-se, nos papéis, às vezes, às vezes, não quase sempre, tem lados diferentes. O mais texturizado, o menos texturizado. se você vai utilizar na sua impressão um lado que tem mais textura com a tinta, você tem que, previamente, antes de umedecer, colocar o papel dessa forma para saber por quê. Porque quando você umedece, às vezes, você perde a noção de qual lado que tem textura e a gente acaba se confundindo. Então, uma vez umedecidos os papéis, eu vou pegar uma bolsinha de plástico, como esta aqui, vou colocar os papéis dentro, vou fechar essa bolsinha de plástico e, a seguir, vou colocar um tampo de vidro em cima, durante um tempo. Não sei se dá para me acompanhar, vou fazer isto aqui nessa outra mesa, vou colocar aqui e vou colocar um tampo de vidro com um peso. Agora, eu vou umedecer com uma folha maior. Então, vamos fazer dois tipos de demonstrações hoje. Mesma coisa, este aqui é o plástico, que, na realidade, é um tipo de acetato que eu utilizo com relação ao meu trabalho, que é muito mais resistente, que permite imprimir até gravura, até quase um metro. E é a mesma história. Volto a borrifar de um lado, no caso do ateliê, a gente sofistica, faz uma coisa mais elaborada. Nós trabalhamos com água deionizada, para evitar que os minérios presentes na água da torneira interajam com o papel. Mas, no polo, basta utilizar água de filtro, água filtrada, e isso já vai ajudar muito a impressão. Agora, eu vou fazer exatamente a mesma coisa das folhas anteriores. Eu vou dobrar o plástico uma vez, sem tocar a borda do papel, que agora está muito... Seguiu? Vou fazer assim. Isto aqui, eu estou fazendo agora, para evitar que o papel este em contato com o ar. Ou seja, conseguir fechar num espaço, e mais uma vez, eu colocarei um tampo de vidro ou peso sobre o mesmo, para conseguir que o papel se humedeça o suficiente. Então, por cima, aqui. o vidro, neste caso, não é suficiente. Eu vou pegar um pedaço de madeira e vou colocar por cima. Se achar que apenas um pedaço de madeira não é suficiente, eu coloco mais um. Você pode colocar também um livro, coisas pesadas. Um outro passo prévio em tintagem de uma chapa metálica, uma chapa de plástico ou de tetrapaca para se fazer o relevo, seria fazer um registro simples de onde essa matriz iria na cama da prensa. Para isso, você pega o papel, situa numa folha qualquer e faz a delimitação da borda do papel. Vejam bem, este papel, ele não está cortado com estilete, eles têm umas bordas que a gente chama de uma margem ou borda que a gente chama de naturais, ou seja, ela fica toda porque foi rasgada. Isso faz parte do charme da impressão, mas é um indicativo aproximado de onde vai. Uma vez situado onde vai o papel, você pega a matriz, situa, mesma coisa que vocês faziam com relação à gravura em relevo. Marca onde ela vai. Se tiver mais matrizes que dê para imprimir com este papel, você vai situar a outra matriz por cima, centralizada também, e vai fazer a marcação também. Você pode, num mesmo registro, dá para situar várias decalques do que irá ser feito aqui, do que irá ser impresso. Então, a gente já tem o registro, já tem o papel umedecido como o rifador que está sob um peso e nós precisamos esperar que a humedade penetre na fibra do papel. No caso do papel que colocamos debaixo do tampo de vidro, ele é um papel chamado canson edition é um papel especial para gravura com pouca cola mas que tem que ser umedecido bem. Por que a gente umedece o papel no caso da gravura em metal? Porque o papel tem fibras que podem ser longas ou curtas. Agora bem, ao umedecer essas fibras começam a se alongar. Um fato curioso é que você faz uma marcação prévia do tamanho do papel com ele seco e quando você já pega o papel que ficou 15 minutos meia hora merecendo vem imprimir você descobre que o seu papel de impressão é maior. Porque o papel produto da humedade ele vai crescer tanto no sentido da longitude quanto do comprimento. Então você vai ter que usar uma das bordas ou remarcar novamente e fazer. Geralmente o que a gente faz é que usa uma das bordas como guia e imprime. Tá certo? Mas o papel consegue aumentar até um centímetro tanto no comprimento quanto na longitude. Tá certo? Mas isso é um detalhe que a gente não pode perder de vista. A seguir a gente tendo já o registro do que vai ser impresso a gente faz a calibragem da prensa no caso de vocês lá nos bolos e eu peço que observem atentamente o PowerPoint com a apresentação de como se faz uma gravura em metal sem prensa e utilizando o gesso. Lá está muito bem descrita muito bem documentada fotograficamente passo a passo como isto é feito. se alguém tiver interesse nós na aula também postamos um vídeo sobre uma impressão com gesso mas um pouco mais barroca no sentido de que se faz a mesma coisa do que a apresentação mas a pessoa que fez a demonstração faz tão elaborada que pode ficar até confusa para algum de vocês mas é bom que vocês observem porque o procedimento básico é o mesmo se faz uma borda se unta com glicerina essa borda para que o gesso não pegue se entinta a matriz se coloca no meio sobre um vidro se prepara gesso se despeja a metade do gesso que vai tampar a matriz com a tinta para cima depois se pega um pedaço de juta se unha com os dedos se despeja o gesso espera secar e tira funciona muito bem e é a única forma de se imprimir uma matriz sem prensa agora bem no caso específico de imprimir uma matriz sem prensa a gente precisa limpar mal quer dizer tem que deixar muita tinta na matriz para que esta não seja absorvida completamente pelo gesso o gesso é um material higroscópico que absorve a umidade no caso a tinta ele vai sugar e se a gente limpar muito bem a matriz a impressão no gesso desaparece a gente precisa deixar carregada a mão com tinta para que isso apareça então vamos agora ver os materiais que nós faremos atenção geralmente quando a gente fala em gravura em metal a gente está pensando nisto aqui isto é uma chapa de aço inox que a gente protege com uma tinta automotiva no verso da chapa para que ela não seja corroída e isto aqui é feito essa gravação não é feita com ferramentas é feita de forma indireta é feita com ácido mas tem uma coisa mais específica que no nosso caso é feita em uma capela para essa opção de gases para evitar danos a pessoa é por isso que a gente trabalhou por encontrar materiais substitutivos então nós chamamos de Ocorrelevo aquela matriz que é feita por exemplo sobre algum tipo de plástico se precisar acho que dá depois para dar um zoom a gente faz com matriz de plástico existem inúmeros tipos de plásticos a única coisa que vocês precisariam seria que esse plástico seja de um milímetro um milímetro e meio ou preferentemente de dois milímetros porque aí fica mais fácil trabalhar sem que ele quebre tá certo e geralmente em sala de aula nós utilizamos o material cobre tá certo que é uma chapa finíssima que a gente também proteja o verso para trabalhar no caso quando usamos mordentes isto aqui não é mais do que um papel contato porque a gente descobriu que a tinta automotiva funciona muito bem para proteger o verso da matriz mas o papel contato funciona também quanto com a facilidade de agilizar este processo ou seja só desengordurar e passar acabou grudou deixou secar está pronto para colocar no mordente então não sei se dá para ver no caso com o zoom as linhas finíssimas que estão nessa matriz de plástico de metal no caso de cobre então um gravador costuma trabalhar com uma ferramenta chamada de ponta seca não é mais do que um pedaço de aço muito afiado com um cabo de plástico ou de madeira vocês podem improvisar uma ponta seca utilizando a ponta de um compasso basta isso mas a gente também pode trabalhar utilizando uma ferramenta que se utiliza para cortar fórmica que é o riscador de azulejos também que a gente encontra nas lojas de material para construção que também cria surcos interessantes agora isto funciona muito bem tanto no plástico quanto no cobre ou no latão ou no alumínio no caso que vocês querem com outra coisa mas aos efeitos práticos para os polos a gente tem sugerido vai fazer a ênfase na utilização de caixas do tipo tetrapak ou seja este é um pedaço um fragmento de uma caixa de leite eu cortei e o que a gente vai usar é a parte interna dessa caixa por quê? porque toda caixa de suco de leite ela é recoberta com uma camada finíssima de alumínio e do lado de fora esse papel está plastificado ou seja funciona ao ser feito como se fosse o papel contact da chapa de cobre agora aqui funcionaria como se fosse a superfície que a gente vai gravar então aqui sobre esta superfície de alumínio a gente pode gravar ou com ponta seca ou com ponta de compasso ou a gente pode gravar pegando um pedaço de lâmina de estilete ou a gente pode gravar utilizando um lápis tipo um lápis agafiado ou ainda a gente pode gravar utilizando um palito ou um espeto de churrasco ou um palito de dente eu vou fazer uma demonstração de gravação aqui para depois a gente mostrar o processo de entintagem e de limpeza da chapa então o outro aspecto que a gente precisa definir para vocês esclarecer com relação aos materiais já temos o papel que geralmente no polo eu vou pedir para vocês utilizarem um papel de 260 ou 300 gramas porque é aquele que pega a melhor umidade ou se alguém tiver aquele papel canzon que basta encomendar se você vende por folhas a gente corta e faz impressão com isso mas qualquer papel para aquarela de 300 gramas serve para imprimir em metal só que aí ao invés de borrifar como a gente fez aqui a gente teria que mergulhar numa bacia com água para que o papel solte a cola excessiva aquele tempo era a técnica para que foi criado no caso aquarela para então poder imprimir em metal quando falo de colocar numa bacia estou falando de aproximadamente meia hora e depois enxugar então vamos ao outro aspecto geralmente a gente trabalha com uma tinta chamada tinta calcográfica geralmente vem com em inglês etching ink e a tradicional é esta aqui que é oleosa depois com o tempo as indústrias desenvolveram um tipo de tinta que vem em bisnagas essa vocês conseguem achar na grande vitória que é uma tinta chamada aquaguash que é uma tinta desenvolvida especialmente para a calcografia mas que é uma tinta que é lavável ou seja é uma tinta ecologicamente correta porque basta água e um pouco de lava-louças ou seja de detergente para a gente limpar as mãos limpar a chapa limpar tudo no caso a gente está fazendo esta distinção das tintas porque na gravura cada especificidade da gravura cada técnica tem um tipo diferente de tinta no caso nós utilizaremos especificamente esta que foi projetada para entrar deixa eu mostrar aqui para entrar nas ranhuras do metal ou do cobre ou do plástico e não sair a tinta anterior que a gente viu que era tipográfica que a gente aplicava com rolo está projetada para ficar na superfície plano mas não para entrar nas rentrancias tá certo a ideia desta tinta é que ela fica em tudo que tem suco ela fica dentro e a gente limpa então vamos agora fazer a demonstração de gravação a seguir vou tentar e depois por último irei imprimir então eu vou começar com a matriz de caixa tetrapak eu vou começar com lápis querendo fazer alguma coisa que tenha a ver com isto que anteriormente eu tinha feito eu vou pegar a tetrapak aqui para que o lápis faça uma incisão eu tenho que fazer com força não basta eu posso fazer algumas coisas sem força mas não basta é só fazer incisão de leve não tem que fazer uma incisão com força eu posso fazer isso com isto ou posso vejam vem a diferença utilizar uma ponta seca vejam que a linha é muito mais sutil muito mais delicada e fazer este traço eu posso utilizar uma outra ponta seca que é um pouquinho mais grossa que seria uma linha intermediária e fazer este traço vamos imaginar que isto aqui seria a ponta de um compasso que vocês vão utilizar no caso da ponta seca da ponta do compasso vocês não precisam insistir muito porque como a matriz de papel a gente acaba furando então o ideal seria vamos não fazer muita força aqui a gente se precisa trabalhar com leveza mas a gente pode pegar áreas que vai trabalhar sem força com uma ferramenta adequada mas vai ter outras que a gente vai utilizar uma outra ferramenta ou inclusive uma outra ferramenta que seria o espeto de churrasco a ideia seria combinar-las todas para criar efeitos interessantes por exemplo aqui vou trabalhar agora com um pedaço de lâmina de estilete que já está cega mas vejam bem que aqui eu estou conseguindo criar um traço diferente porque eu estou conseguindo modular a forma que eu coloco e um traço pode ficar grosso o outro pode ficar fininho e aí a gente dá para ficar pesquisando basicamente o que interessa aqui seria que vocês consigam explorar aquilo que tem como material para fazer o trabalho vou utilizar ainda a outra ferramenta que eu trouxe mas aqui tem que ter muito cuidado porque tem aqui um traço muito forte tá certo inclusive se vocês olharem com atenção aqui eu já tirei a camada de metal e já cheguei no papel então tem que ter cuidado aí já praticamente do outro lado eu consigo sentir o efeito da gravação eu somente vou fazer uma coisa muito simples para que vocês vejam então uma vez feita a gravação e vou fazer a impressão tanto desta quanto desta para que vocês consigam visualizar agora bem vamos tirar a ferramenta daqui com a caixa de leite e o posso sair ainda pegar fragmentos da caixa da caixa de leite amassar toda vez que o dobre pedacinho de caixa de leite ela vai ficar com uma marcação isso na hora de imprimir sai ou seja eu posso fazer formas geométricas utilizando por exemplo uma espátula para marcar bem assim eu posso ir criando desenhos com régua uma vez que eu passar tinta tudo isso sai por exemplo para fazer uma experiência eu vou recortar um pedaço do tamanho desta área interna esta aqui gente eu sou quase que obcecado com esta história de sobreposição acho que esta mais ou menos do mesmo tamanho e vai dar aproximado isso mesmo as duas matrizes aqui uma vez feitas as matrizes a gente precisa o passo seguinte que seria em tintar como se tinta uma matriz de gravura em metal bom se tinta de várias formas então por exemplo no século 15 no século 16 se 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 tinta preparava tinta na superfície lixa um vidro mármore esticava e a gente pegava uma ferramenta aqui dentro que tem estopa isto aqui é couro ou seja a gente pegava apoiava e ia batendo em outra área até que ele ficasse uniforme uma vez que estivesse uniforme e tem gravuras antigas que a gente consegue ver a gente ficava batendo em cima da chapa até que ela pegasse tinta completamente então era uma invenção muito bacana até que a meados do século 19 alguém inventou o rolo que é uma invenção bastante nesse sentido bastante recente só que em gravura em metal dependendo da técnica a gente não pode usar rolo a gente pode usar rolo no caso de uma gravura feita com água forte ou seja onde não tem rebarbas já está tudo nada para cima agora uma gravura feita com ponta seca com a ferramenta que estávamos trabalhando ela cria sempre uma revapa se a gente utilizar um rolo arrebenta o rolo então o que que a gente recomenda utilizar vocês podem entintar com tampa de cortiça de garrafa que de fato inclusive esta aqui se parece ao tampão é o mesmo princípio você vai pegar na tinta e vai ficar batendo sobre a sua matriz até conseguir entintar agora a forma mais básica e mais bacana de se trabalhar a entintagem de uma matriz em metal é utilizando um cartão velho de crédito da Unimed um cartão velho porque porque ele é plástico ele tem um certo grau de flexibilidade a gente não pode usar espátula porque isto riscaria a matriz e com isto a gente entinta e entinta muito bem por sinal a demonstração que eu vou fazer é apenas com a ferramenta com a qual eu me sinto mais à vontade o cartãozinho velho eu vou tentar com o cartãozinho velho então o que eu vou fazer eu vou pegar a tinta então embora a tinta seja solúvel em água a gente sempre recomenda e seja uma tinta ecologicamente correta a gente consegue sujar bastante a mão razão pela qual durante o processo de entintagem e limpeza da chapa eu vou utilizar luvas para depois poder manipular o papel sem sujar então por exemplo aqui eu vou pegar uma tinta que não é necessariamente preta que eu vou colocar no vidro não precisa colocar muita tinta apenas aquela que vocês vão utilizar para não gastá-la ou seja para não gastar ou jogar tinta atual no caso eu vou pegar meu cartãozinho vou pegar a minha matriz e vou ver a consistência eu posso ver essa consistência com a espátula ou com o cartão está ótima então aqui a diferença da gravura em relevo sem tinta matriz de forma tal que toda matriz tem que ficar tampada coberta de tinta toda ela não pode deixar nada sem usar por exemplo aqui eu vou usar um pedaço de papel para não sujar a luva ou o dedo e continuar espalhando tinta na gravura em metal na gravura em outro relevo a ideia seria uma vez que você tem a matriz gravada você vai esticar tinta em tudo que é direcção até conseguir entintá-la terminou de fazer isto e agora eu vou começar o segundo processo ou seja a primeira parte do processo é entintar a matriz e deixá-la coberta toda de tinta a seguir eu vou fazer uma segunda parte que é um pouquinho mais difícil que se chama limpar a matriz porque a ideia é que a gente coloca tinta com esse cartão enfiando a tinta nas ranhuras uma vez coberta a matriz a gente pega um pedaço de entretela vulgarmente conhecida como morim e a gente faz uma espécie de almofada e com ela vai limpando essa matriz bem eu falei de entretela entretela é este tecido há diferentes tipos de tecido conhecido como entretela uns mais grossos uns mais finos mas geralmente o que nós utilizamos ele vem levemente com uma goma mas essa goma não pode quando você faz este movimento ela não sai se você pegar um pedaço de entretela e começar a nevar pelos pedacinhos de goma cair você tem que jogar fora porque vai sujar a impressão então o que a gente faz a gente pega um fragmento de entretela de aproximadamente um metro e pega por uma das pontas e vai criando uma almofadinha no final aquele metro virou isto aqui então eu pego uma folha de guia telefônica velha para aguentar a matriz deixo no lugar plano e começo com movimentos circulares a espalhar a tinta vejam como sai a tinta que fica sujinha aí o que você faz a cada certo tempo você vai girando essa almofada de morim aqui a gente vira a folinha e continua limpando mas sempre sem força é com carinho que a gente faz isto mais uma vez eu vou pegar o morim vou deixar do lado certo e agora mais levemente vou tentar que ele fique de forma homogênea por exemplo não sei se dá para ver aqui geralmente quando a gente começa a limpar tem áreas que ficam assim isto seria um exemplo de gravura entintada e mal limpa então o indicador de que a gravura que você está fazendo está bem limpa é quando todo o fundo fica de forma homogênea quer dizer que eu ainda continuarei muito de leve ou seja a gente costuma dizer de mão boba muito de leve vamos fazer uma passagem acho que a matriz já está pronta caso contrário eu corro risco de tirar tinta demais agora atenção na caixa de leite mesmo que você não veja quando você passou tinta quando você passou tinta mesmo não querendo você acaba aplicando tinta na borda então agora a gente pega o murim e faz isto você achava que não tinha tinta mas tem se você fizer de novo sai de novo se a gente não a ver o olho não apercebe mas a tinta está ali então a gente tem que saber que sem colocar o murim na parte de cima só com a pontinha do dedo está vendo já está mais leve eu tenho que fazer isso em cada um das quatro laterais dessa matriz para conseguir uma impressão limpa por quê? porque voltamos a um dos quesitos que a gente tinha trabalhado nas primeiras aulas o que interessa em uma gravura é a área da mancha impressa essa borda funcionaria se eu não limpasse funcionaria como um retângulo escuro ao redor da imagem se foi proposital tudo bem mas aqui não é proposital aqui porque faltou limpeza e ela acaba atrapalhando a imagem o ideal seria sempre que se não foi a sua intenção o ideal seria sempre limpar no caso da matriz de caixa de leite veja que estou tirando bastante tinta das bordas isso aqui seria um passo breve importante agora veja bem no caso de uma matriz tanto em em plástico quanto em metal aqui a gente faz uma borda faz um chanfo de 45 graus veja bem que os dois tem um chanfo que dá para perceber que é para evitar o acúmulo de tinta e para evitar que a borda cortante ou seja o canto do metal corte o papel se a gente utilizar muita pressão na prensa isto aqui sem fazer o chanfo ou bisel que é o nome técnico ela corta o papel e pode cortar até o feltro da prensa isto aqui faz a mesma coisa corta o papel como se fosse na valha pela excessiva pressão que a gente precisa para trabalhar então pronta uma das matrizes eu vou deixar aqui reservada e eu vou utilizar o outro pedaço de matriz que tinha aqui e vou pegar uma outra tinta o único probleminha dessas tampas octogonais é que elas ficam realmente difíceis de se abrir então por exemplo a diferença da tinta anterior esta aqui está um pouco separado ou aglutinante da tinta ou seja com o tempo as tintas vão sedimentando aí nesse caso você pega a espátula unifica para trabalhar então uma coisa que a gente sempre faz quando tinta mais uma matriz ou com matrizes diferentes é que é uma espátula para cada cor ou um cartão para cada cor caso contrário não fica legal está vendo no caso da tetrapark tem áreas que praticamente não pega tinta mas aí a gente vai forçando a tinta entrar está vendo aqui eu vou insistir em tudo que é direcção de esfregar a tinta para que ela realmente entre uma vez entrou vou pegar um outro pedaço de um pouquinho menor mas serve igual para começar a espalhar a tinta lembrem basicamente movimentos circulares para fora ou para dentro tanto faz a ideia do morim é espalhar a tinta e deixá-la de forma uniforme na matriz aqui estou precisando uma coisa que é básica que é limpar a minha área de trabalho para poder continuar trabalhando então o interessante é que agora eu tenho duas matrizes uma gravada propositalmente com um lápis e outras ferramentas e uma gravada apenas pelas dobraduras que eu fui fazendo quanto mais dobras mais elementos saem na matriz então nesta matriz também teremos que fazer a mesma coisa da anterior nós teremos de colocar na borda e com carinho começar a limpa-la limpar a borda apenas a borda a borda a borda lateral que sai com bastante tinta agora estão limpas as duas matrizes estão prontas para impressão é hora de jogar a luva fora e devemos a prensa de praxe quando a gente trabalha no ateliê a gente a primeira coisa que faz é preparar a prensa para calibragem com a calibragem certinha mas no caso especifico de hoje a gente vai fazer a posterior e mais algo rápido até porque de praxe eu já sei qual é a medida de calibragem da prensa lembra no polo vocês não vão ter o problema de calibragem da prensa porque você se fará com o gesso o que facilitará em certa medida o seu bicho está o registro aqui está tudo pronto o que a gente tem que fazer agora agora eu vou pedir para os meninos que estão firmando aqui do LDI me acompanharem aqui porque agora eu tenho que enxugar o papel que eu vou fazer a impressão primeiro primeiro eu pego a matriz pela borda sem tocar e a situo onde ela vai ficar e deixo a outra matriz a posto no próprio tempo eu já fiz uma pinça de papel que trouxe pronta que não é mais do que um pedacinho de papel dobrado pela metade e dobrado de novo assim para eu poder pegar e manipular o papel sem sujá-lo com a minha mão eu estava com luvas imagino que não tenha sujado muito mas mesmo assim cai tinha então agora vamos utilizar ensinar como a gente enxuga esse papel na impressão a primeira face era umedecer eu vou tirar daqui e vou colocar sobre terminei tirei já volto a colocar o restante embaixo de peso para que não perca ar e aqui eu faço o seguinte coloco aqui na folha e com ambas as mãos do centro para as bordas e fico esfregando isto aqui é papel jornal ou seja também chamado papel mata-barrão veja que aqui está começando a sair uma borda de umedade aqui dá para ver que o papel está espelendo aqui está a umedade aí soltou a umedade eu faço de novo aqui isso é feito tantas vezes quanto for necessário o que importa é que o papel de impressão quando a gente olhe de perto ele não tenha nenhuma marca da água ou seja que não tenha nenhuma parte umedecida agora no dia a dia como um estudante o impressor sabe que o papel está bom você pega o papel encosta no antebraço e se estiver frio ele já está do jeito certo então pegando com a pinça e o volto é bom porque agora a gente entrega a outra forma esse papel daqui a gente reutiliza até o cansancio só jogamos substituímos por uma vez aquela seis meses às vezes até mais dependendo da utilização do papel então aqui seria perder papel vou cortar um minutinho coloca-se sobre a matriz estica-se isso aqui que eu fiz e de prática também a gente faz esticar bem no papel para que não tenha dobras porque se tiver uma dobra interfere na impressão e agora a gente faz impressão aqui eu saí completamente mas vejam como a humedade que eu não estava vendo mais humedade como fica marcada aqui ou seja o papel que está de proteção a maculatura que sobe essa tinta então a gente levanta e esta aqui é a impressão já da gravura em roco relevo quase que poderia dizer metal mas não é metal ainda agora vejam bem eu limpei muito bem a borda agora vejam como ficou a parte de baixo da matriz e o que a gente faz quando isso acontece se por acaso eu for colocar alguma outra cópia usaria talco com o dedo passaria por cima para evitar que ela surja e vou fazer uma coisa que na realidade não era para fazer era para fazer diferente mas eu acho que dá para para fazer nesta mesma que seria utilizar dentro de uma matriz a outra abaixar um dia de novo mas o importante é que se vocês percebem que com uma régua dobrando vocês conseguem fazer uma uma estrutura uma diagramação interessante você nem precisa usar o lápis mas acho que pode usar ambos inclusive para fazer coisas mais interessantes agora sim já vou tirar bom se a mão estiver limpa dá para fazer com a mão então aqui a ideia seria que vale tanto uma gravura feita com lápis ou com outros instrumentos vejam que dá um efeito bem bacana quanto fazendo dobras então esse seria o princípio da gravura em ocorrelevo que seria um primo não tão distante da calcografia ou de gravura em metal ou seja seria a gravura em ocorrelevo que a gente poderia utilizar em sala de aula com os estudantes fazer trabalho sobre caixinha de leite e fazer impressão uma sugestão para os estudantes a gente poderia fazer esse tipo de trabalho como uma coisa coletiva cada cada estudante faz um fragmento e a gente prepara uma quantidade de maior regresso e pode fazer ou individualmente ou pode fazer também um trabalho coletivo tá certo se por acaso vocês utilizarem apenas um único tipo de tinta ok se quiserem usar tintas diversas também pode ser mas tem que ser sempre do mesmo tipo bom então fazendo um breve resumo para se fazer uma gravura em ocorrelevo a gente precisa de um tipo específico de papel ou seja um papel para gravura ou de papel para aquarela o qual deverá ser umedecido com antecedência dependendo de qual espessura do papel ou seja da gramatura mais tempo ou menos tempo a gente precisa de um tipo específico de tinta que seria a tinta calcográfica se possível aquelas que são solúveis com água que são ecologicamente corretas e a gente precisaria de caixa de leite e depois ferramentas que estão na mochila da escola a gente precisaria fazer um registro fazer incisões ou dobraduras nessa caixa de leite até conseguir uma composição que você seja do seu agrado a gente depois passa a entintar a matriz e depois passa a limpar nesse processo o morim é fundamental e embora vocês tenham visto utilizar um pedacinho de guia telefônica para aguentar a matriz no caso da matriz de caixa tetrapaque ela não precisa ser limpa mas isto aqui usamos para fazer o acabamento final da limpeza nas matrizes sobre metal isto aqui inclusive é uma dica de um mestre impressor japonês que falou se quiser fazer um trabalho perfeito sempre tem que usar isto no final não sei se vocês precisarão com as caixas de leite mas a ideia seria temos o papel que tem que ser umedecido temos as tintas específicas e temos a prensa quem quiser provar com rolo de macarrão pode mas eu sugiro melhor assistir a apresentação de como se faz com gesso e com isso vocês conseguem fazer uma gravura em um correlê muito obrigado E aí